Fala pessoal, golzaço na área, chegando para trazer tudo do maior clássico do estado do Ceará. O clássico que para o estado e que reúne o maior número de torcedores nos jogos pelo Nordeste. De um lado, o Leão, o Fortaleza, e do outro, o Vovô, o Ceará Sporting Clube. Você vai conhecer a história desse clássico, que para a região Nordeste é um dos poucos que ainda reúne as duas torcidas e em tamanhos semelhantes, dividindo o castelão. Antes deixa o like, se não for inscrito aproveita, já se inscreve no canal e vamos juntos curtir mais um episódio da série clássicos aqui no canal. Chegando, mais um episódio da série clássicos aqui no Gozaço. E hoje, vamos até o estado do Ceará trazer tudo sobre o Clássico Rei, o maior clássico aí entre as equipes do futebol cearense. Ceará vs Fortaleza é o clássico de futebol que também figura entre os principais da região Nordeste do Brasil. É uma das maiores rivalidades do país. O Clássico Rei, como é chamado, opõe o Alvinegro, Ceará Sporting Clube, conhecido como Vozão, fundado em 2 de junho de 1914, contra o Tricolor, o Fortaleza Sporting Clube, o Leão, fundado em 18 de outubro do ano de 1918. Nas partidas oficiais jogadas pelos dois clubes, a equipe Alvinegra leva vantagem sobre o seu rival Tricolor. Depois de anos divididos entre o equilíbrio e o predomínio de um ou de outro clube, mais recentemente, nos anos 90, os Alvinegros dominaram o Clássico, enquanto que nos anos 2000, o Tricolor foi soberano no confronto. O primeiro confronto entre o Ceará e o Fortaleza ocorreu em 17 de dezembro do ano de 1918, com a vitória Alvinegra por 2-0, em partida válida por um dos torneios da antiga Liga Metropolitana do Futebol Cearense. A primeira vitória do Fortaleza veio acontecer somente em 1922, no quarto confronto, entre as equipes, um 6x3, válido pelo Campeonato Cearense de Futebol. Já a maior goleada da história do Clássico Rei aconteceu pelo Campeonato Cearense de 1927, quando o Leão, o Fortaleza, aplicou nada mais nada menos que 8x0 sobre o seu rival, sobre o Ceará. Já a maior goleada do Ceará, sobre o Fortaleza, foi um 7x0 em um amistoso disputado no ano de 1955. O maior número de vitórias seguidas do Ceará é de 7 partidas. Aconteceu duas vezes, entre os anos de 1951 e 1952 e também em 1993. Já o maior número de vitórias seguidas do Fortaleza também é de 7 partidas e ocorreu entre 1936 e o ano de 1938. O maior número de empates seguidas é de 6 partidas, em 1986. Já contando apenas os Clássicos que decidiram o Campeonato Estadual, a vantagem é tricolor, que leva aí uma pequena vantagem sobre o vovô nesse confronto aí, valendo o título estadual. O maior tabu em jogos oficiais do Clássico Rei pertence à Fortaleza, que, entre 17 de julho de 1999 e 8 de julho de 2001, ganhou 12 vezes e empatou outras 4 com o alvinegro. Sérgio Alves marcou o gol que quebrou esse tabu, gol que ficou conhecido como gol quebra tabu. Já o maior tabu, considerando quaisquer partidas, pertence à Ceará, que, entre 16 de outubro de 1949 e 18 de abril de 1953, ganhou 13 partidas e empatou 4, 17 no total, sendo 9 oficiais e 8 amistosas, vindo a perder para o rival 4 anos depois, em 9 de agosto de 1953. O maior público pagante da história do Clássico Rei foi de 60.363 pessoas, numa edição disputada em 6 de outubro de 1991. Fortaleza foi a cidade que mais recebeu o Clássico Rei, especialmente os estádios Castelão e Presidente Vargas, mas o Clássico também já foi jogado em outras cidades e até mesmo em outro estado. O Clássico Rei já foi jogado em Itapipoca, em 1970. Também tivemos uma edição em Iguatu, em 1981. Tivemos as duas equipes duelando na cidade de Crateus, em 1989. Também tivemos o Clássico em Baturité, no ano de 95 e 96. Em Sobral, jogo aí, que valeu título estadual, aconteceu em 2000, e o Leão se sagrou campeão, evitando um pentacampeonato alvinegro. Já fora do estado do Ceará, tivemos aí um duelo, duelo esse, que valeu vaga na final da Copa do Nordeste. O jogo aconteceu em Pituassu, em 28 de julho de 2020, jogo esse que garantiu ao Ceará vaga na final da Copa do Nordeste, competição que o alvinegro ganharia dias depois. Além das competições estaduais, o Clássico já rolou por competições nacionais e por mata-matas importantes. O Fortaleza eliminou o Ceará duas vezes na Copa do Brasil, 2021 e 2022. Já o Vovô eliminou o Leão duas vezes na Copa do Nordeste, em confrontos de mata-mata e semifinais, em 2020 e também recentemente, agora em 2023. Em 2023, também tivemos o Leão vencendo o Vovô e conquistando seu pentacampeonato. Clássico Rei, que só vai rolar novamente agora em 2024, já que em 2023 as equipes estão em divisões diferentes do Brasileirão. Esse foi mais um vídeo da série Clássicos, se você gostou não esquece o like, ele é muito importante e é através dele que a plataforma envia o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. E se você quer ver o seu clássico aqui, o seu clássico de coração, não perde tempo, vai nos comentários, pede o clássico do seu time, pede o clássico da sua cidade, que a gente traz para vocês. Segue a gente nas redes sociais e também já se inscreve aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho